A importância de se olhar para as empresas em relação aos direitos humanos é porque hoje há uma inversão daquilo que deve ser o papel das empresas ou do setor privado e o poder público. Historicamente o Brasil sempre foi, o exercício do poder no Brasil sempre foi o intento de uma elite ocupar o espaço público para ter benefícios privados. Isso se transformou numa doença que tomou conta da maneira como essas relações entre o Estado e poder e setor privado se relacionam. Então as empresas elas acabam sendo mais fortes, tendo mais dinheiro e fragilizando o papel do Estado do que ao contrário, o Estado que deveria ter a força suficiente para regular, cobrar impostos, impostos esses que seria o papel mais importante da empresa é pagar os seus impostos para que as políticas públicas possam ser feitas em benefício da população geral. Ou seja, existe uma inversão de valores e um desrespeito profundo aos direitos humanos, porque além de tudo essas empresas desrespeitam a lei trabalhista, exploram a natureza, que são bens comuns e não deveriam ser privatizados como são hoje. Tchau! 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 Tchau!